Abracadabra Vamos junto rapaziada, vamos que vamos Galera, hoje é o seguinte Manos, nós vamos hoje Dar a primeira partida no nosso carro E montar toda A parte de lataria Do carro, isso mesmo Aquela parte que a gente não montou, a única parte Que a gente não montou ainda do carro Nós vamos montar hoje galera, mas antes eu tô Me alimentando aqui né Porque vocês sabem como é que é né galera, vamos fumar um cigarrão Aqui daquele jeito Vamos dar aquele tragão assim ó Aquela fumada no cigarro que você fuma o cigarro Inteiro e não traga o só É só no My Summer Car que tem essas coisas aqui Tá ligado galera, essas coisas inusitadas Que esse jogo é revolucionário demais Tá ligado, nós já vamos terminar dando aquele Tragão no cigarro maroto, tá ligado Daquele jeito ó Nossa que isso mano, só muito pulmão de aço Aqui no jogo, você tá doido galera Então rapaziada é o seguinte Hoje nós vamos montar a parte externa Do nosso carro tá galerinha Ah galer, mas que parte você vai montar do carro Que parte essa parte externa Galera, é tudo que a gente não montou ainda A parte de lataria, entendeu As grades, tá ligado Todas essas partes E nós vamos dar a nossa primeira partida no carro Tá ligado, que no último vídeo Eu fiquei de dar a primeira partida no carro Então agora nós vamos dar Eu não fiz nenhuma regulagem no motor Vocês falaram pra mim que tem que regular o motor Mas eu não fiz nenhuma regulagem Que eu não sei como é que faz ainda Mas eu vou aprender Então galera, é o seguinte Eu sei que o carro tem um afogador ali Que os caras, vocês deixaram nos comentários aí Pra eu tá puxando o afogador Quando eu for ligar o carro Então vamos ligar no modo Entrar no modo de direção Vamos puxar um pouquinho o afogador Assim até na metade mais ou menos Tá ligado Vamos dar um pisão na embreagem aqui Vamos dar uma ligada E pisar no acelerador Vamos pisando no acelerador Haha, malandro Ligou, tiozão Ligou, mano Vamos ver como é que tá o motor Vamos ouvir o motor Vamos ouvir o motor Vamos ouvir o motor Pera aí Bom, galera Aparentemente O motor não tá fazendo nenhum barulho estranho não Ih, que barulho é esse? Ó Agora ele fez um barulho Agora ele fez um barulho, galera Entendeu? Esse barulhinho eu não sei o que que é Se alguém de vocês souberem o que que é esse barulho aí Por favor Deixem aqui nos comentários, tá galera? Pra eu ficar sabendo aí Ficar por dentro Do que que é esse barulho aí, beleza? Então, rapaziada É o seguinte Vamos começar, galera A primeira coisa que nós vamos montar no carro Tá ligado? A primeira coisa que nós vamos montar no carro É Vamos escolher aqui Vamos escolher aqui Vamos escolher aqui Bom, galera A primeira coisa que a gente vai montar no carro É essa parada aqui, galera Vamos montar Vamos começar pela tampa do porta-mala traseiro Depois nós vamos indo pra parte da frente do carro, certo? Vamos lá, galera Vamos pegar aqui a tampinha do porta-mala Ah, outra coisa Já vamos pintar também o carro hoje, tá? Já vamos escolher uma cor Já vamos pintar ele também Que comigo não tem esse negócio de enrolação Entendeu? O bagulho já ligou, tá ligado? O carro ligou É o que importa, tá ligado? O carro ligou, mano Então é isso daí mesmo Entendeu? Agora o carro Agora não quer encaixar aqui Agora era só o que faltava, hein? Galera, e agora? Onde que eu vou conectar? Onde que eu vou ligar aqui a... O parafuso do carro? São quatro parafusos na chave seis, tá? Vamos lá Vamos pegar a chave seis aqui Pô, peguei a sete Esse porta-mala aqui São quatro parafusos na chave seis, mano Fica mais ou menos aqui assim, ó Sabe? Aqui, ó Pena Os parafusos aqui, ó Mas como que nós abrimos o porta-mala do carro Se o negócio tá... Tá bichadão aqui, tá ligado? Tem que apertar o bagulho Sem estar com o negócio aberto É embaçado, hein? Vamos ver agora se vai abrir Ih, rapaz Não abriu, não Beleza Vamos colocar direito aqui de novo Ai, meu Deus do céu Vamos meter aqui esse porta-mala mais uma vez Mais uma vez Vamos colocar... Opa, caiu Vamos mais uma vez tentar pôr esse porta-mala aqui Porque tá tenso, galerinha Opa, aê Colocamos Agora vamos parafusar sem querer Sem querer fazer graça, né, galerinha? Vamos parafusar o bagulho aqui, ó Daquele jeito mesmo, vai Vamos enrosquear Enrosquear Já ouviu essa palavra em algum lugar, mano? Pois é Se você nunca ouviu em nenhum lugar Você tá ouvindo a primeira vez aqui no meu canal Vamos enrosquear Nem existe essa palavra, eu acho Mas vamos rosquear aqui os parafusos, beleza? Já rosquei um O outro já tá rosqueado Vamos aqui do outro lado aqui Que tem outro parafuso aqui, ó Papum, shabum Vamos rosquear um parafuso aqui Certo? E tem o parafuso de trás Que nós vamos passar Dar uma roscada nele aqui, ó Negócio de rosquear aí Não tá, não tô gostando Esse negócio de rosquear aí, tá ligado, galera? Não tô gostando Então, galera, beleza Porta-mala tá montado Papum, entendeu? Já era Ó Só pegar aqui, ó Ó Era embaixo, galera Que abria E eu sofrendo aqui, mano Nossa, galera Só eu mesmo, hein Só eu mesmo Bom, agora vamos montar aqui As luzes traseiras do carro Vou botar essa caixa de ferramenta Aqui em cima do carro Que nós estamos trabalhando no carro, galera Então vamos colocar aqui Papum Tá ligado? Será que é desse lado aqui? Qual lado será que é? É desse lado aqui Essa daqui é só encaixado, tá? Ó, nosso carrinho já tá tomando forma, galera Eu não tô nem acreditando Que o nosso carro já tá tomando forma, rapaziada Não estou nem acreditando Já vamos montar outro aqui, ó Desse lado aqui Hã? Olha só No próximo episódio Nós já vamos fazer o primeiro test drive No nosso carro, hein, galera Nós vamos dar uma volta com ele Pra ver se o bichão tá monstro mesmo Beleza? Agora vamos montar, galera O... Essa parada aqui, ó Que é o... O para-choque, tá ligado? Vamos montar os para-choque Da frente e os para-choque de trás Então vamos montar primeiro Esse para-choque aqui Certo? Beleza? O para-choque, galera São dois... São dois parafusos Tá tanto da frente quanto de trás São dois parafusos na chave 8 Então você vem aqui, ó Aqui, tá ligado? Dá uma procurada Acho o parafuso cheio, tá vendo? Parafuso aqui, ó Beleza Parafuso um lado Agora a gente vai Shabum Parafuso do outro Entendeu? Galera, eu tô... Eu ainda não tô acreditando Que o carro ligou, tá ligado? Eu tô ainda... Sei lá, mano Eu achava que não ia ligar Porque, mano, eu recebi tanto comentário Galera, eu li o comentário de todo mundo Mas eu recebi tanto comentário Que eu tava fazendo coisa errada Que eu tinha feito isso errado Aquilo errado Mas eu também, galera Ao mesmo tempo Eu segui tanta dica de vocês, mano Todas as dicas que vocês deixaram Eu segui, galera Juro por Deus, mano Todas as dicas que vocês deixaram Eu fui lendo Eu li o comentário Eu respondi o comentário de todo mundo Coisa que eu não sou acostumado a fazer Mas, mano, eu tô gostando tanto do Mais Summer Car E das dicas que vocês estão deixando, galera Que, mano Galera, não dá, mano Eu tenho que... Tipo assim, mano Eu tenho que ler os comentários de vocês Tá ligado? Não dá, galera Simplesmente não dá Beleza, galera Agora Agora Que nós montamos aqui Os dois Os dois para-choques Tanto da frente Quanto de trás Vamos montar as duas portas, né? Vamos montar as duas portas Vamos montar a primeira porta da derecha Certo? Eu tô com uma colinha aqui, galera Que eu botei no caderninho aqui A ordem das coisas que eu ia fazer Tá ligado? Eu sou... Galera Eu sou muito enjoado Com essas paradas Eu não gosto de De errar no vídeo Tá ligado? Eu gosto de fazer as coisas Tudo certinho pra vocês Mas, irmãos Então, tipo assim Eu me empenho mesmo, galera Eu anotei tudinho aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Tá tudo anotadinho aqui, galera O que... Qual chave que é Tá ligado? Cada peça Dá um look aqui, ó Então, mano Deixa tudo anotadinho aqui Pra gente não ficar Sabe? Sofrendo no vídeo, entendeu? E sair um vídeo mais dinâmico Pra vocês, mano Aí, beleza, galera Vamos aqui Parafusar São quatro parafusos em cada porta A chave número 10 Certo? Nosso carro já tá tomando forma, hein, galera Tá ficando top já, hein? Logo... Mano, quando esse carro ficar pronto Tá ligado? O que eu tenho que fazer, mano? Quando esse carro ficar pronto Eu vou ter que buscar o caminhão lá Só que eu vou buscar o caminhão Com a motinha, tá ligado? Porque eu posso colocar a motinha Dentro do caminhão Então, eu vou com a motinha lá Boto a motinha dentro do caminhão Trago o caminhão Aí eu vou começar a trabalhar Com lasca de madeira Fazer um dinheiro Aí nós vamos encomendar As paradas da revista Pra começar a personalizar o carro Tá ligado, galerinha? Veja a hora, mano Bom, galera Agora Vamos botar as luzes da frente As headlights, né? São as lâmpadas da frente do carro Vamos botar as headlights Certo? Opa Nossa, mano Que medo Não sei como que não quebrou Vamos pegar as headlights, galera E também vamos pegar aqui Isso daqui, ó Já vamos usar isso aqui também Tá ligado? Vamos usar isso aqui também Que é... Isso daqui é a grade do carro Entendeu? A grade de onde fica aqui, ó Ó Ó Tá vendo? Agora, galerinha É, não era pra eu ter feito isso, né? Vamos tirar essa parada Vamos deixar ali Enquanto isso Vamos pegar aqui a chave número 7 Tá ligado? Pegar a chave 7 aqui E vamos prender É dois parafusos É dois parafusos em cada uma, ó Então é um aqui Tá ligado? Tranquilão Outro aqui Também tranquilão Tá ligado? Um na esquerda Tranquilamente tranquilo Entendeu, galerinha? E um na direita Tranquilamente tranquilo Certo? Certo, galera? Beleza Então, rapaziada Agora é o seguinte O que nós vamos fazer? Agora nós vamos pegar E montar esse grilho aqui, ó Grilho, galera Nada mais é que a grade, tá? Do carro Então, nós vamos pegar aqui A chave número 6 Que é a chave que prende o grilo Grilo, né? Que é a grade do veículo Um parafuso aqui em cima E um parafuso aqui em cima É dois parafusos só, certo? Se eu esquecer de qualquer coisa Vocês deixam nos comentários aí, tá? Agora, galera Nós vamos colocar As fenders O que que é as fenders? As fenders é os paralamas do carro Tá ligado? Os paralamas Vamos primeiro O paralama da esquerda Certo? E agora vamos botar O paralama das direitas Certo, galerinha? Pega aqui São 5 parafusos Em cada paralama desse daqui Tá ligado, galera? 5 parafusos Em cada paralama desse Agora, galerinha A gente vai vir aqui Vai pegar a chave Deixa eu ver se eu apertei Olha, tem um parafuso aqui Que não tá apertado, galera Dá um look aqui, tá vendo? Ele não tá apertado 100% Mano Deixa eu ver se do outro lado aqui Eu passei ali Eu dei uma olhada, galera Não, é assim mesmo É assim mesmo Nossa, eu achei que eu tinha errado O parafuso Não tinha apertado o parafuso Bom, galera Onde eu tô? Os fenders São 5 parafusos Na chave número 5 São 3 em cima Um parafuso Opa Um parafuso aqui Tá vendo? Um parafuso aqui Certo? Outro aqui É difícil usar a chave número 5, né? E outro aqui Três em cima E dois na frente Aqui, ó Bem aqui, galera Tem um aqui, ó Tá? E um em cima lá, ó Opa, cadê o outro? Tem um outro aqui Tenho certeza que tem outro aqui, galera Ó, caí aqui, mano Ô, meu Deus E o galerinha Tenho certeza que tem outro parafuso aqui Em algum lugar, cara São 5 parafusos aqui, mano Tenho certeza que tem outro parafuso aqui Em algum lugar E eu não estou enxergando Vou dar um bizu aqui Deixa eu botar minha cara dentro da peça Será que tem algum parafuso que prende atrás? Tem, mano Vai só Ó Um parafuso aqui Certo? E o outro Ih, galerinha Agora lascou-se, hein? Agora lascou-se Que eu não sei onde é o parafuso Lascou-se, mano Ó, tem um aqui, ó Será que é só 4 E eu estou viajando na maionese, galera? Bom Depois a gente procura aí Onde que é o outro parafuso certinho E parafusa ele, né, galerinha? Ok, manos Ó Eu achei achar aqui Não achei não Para mim está aparecendo só 4 aqui, certo? Depois eu caço outro parafuso Onde que é aqui, galera Aí no próximo episódio eu aperto, tá ligado? Porque para mim aqui Só estou vendo 4 Está falando que é 5, mas É só 4 que eu estou vendo aqui Certo? Pode ser que tenha algum parafuso aqui Não sei, sei lá Deixa eu passar a chave aqui É isso aí mesmo 4 parafusos Bom Agora vamos montar, galera O hood Hood nada mais é que A tampa, né, galera Do motor, né, mano? Tampão do motor aqui, ó Tampão frontal do motor Tomar cuidado para não bater isso aqui no vidro Que quebra o vidro do carro, tá ligado? Tá ligado, né, galera? Vocês estão ligados, né, mano? Não quero encaixar não, hein, mano? E me encaixar Galera, essa parada aqui é tenso, viu, mano? Porque É difícil Ah, espera aí É aí que Tem uma paradinha aqui, ó Já estou ligado que eu vi Você aperta aqui, ó Tá vendo? Você aperta ali, velho A desenha aqui Abre aqui, ó Tá só encaixado, tá ligado? Mas, né Sei lá onde que é a chave disso daqui São 4 parafusos na chave 6, tá? Então vamos caçar esses 4 parafusos aí, galera Só pode ser na frente, né? Vamos procurar aqui Chave 6, tá? Vai pegar a chave 6 aqui Você vai botar sua carona aqui dentro Aqui, ó Quando você não acha uma parada Você enfia a cara dentro da peça Você vai achar, ó Já achamos um parafuso aqui, ó Estou com a chave 6 na mão mesmo? Estou com a chave 6 na mão mesmo, nego Olha só, mano Estou achando o negócio, meu Deus Ah, achei Eu achei um aqui, ó Eu achei um, galera Achei um parafuso, mano Ó Ó Viu? Vai, mano Não estou nem vendo o parafuso Estou parafusando o bagulho, nego Outro ali, ó Viu? É 2 de cada lado Já ganhei qualquer fita, nego Já ganhei Agora já era Agora já era, mano Agora já ganhei Onde que é os bagulho Abrimos, caramba Era disso que eu estava falando, mano Conseguimos abrir o bagulho aqui, nego Beleza, galera Ó Dois parafusos de cada lado, certo? Agora nós vamos montar os hubcaps Certo? O que é os hubcaps? Hubcaps, galera Nada mais é que As capinhas dos pneus aqui, mano As calotinhas, tá ligado? Então nós vamos botar os hubcaps aqui no carro Bom, a parte de parafuso, galera Nós já terminamos, tá? Parte de parafuso Nós terminamos Não vamos montar mais nada de parafuso E é o seguinte Agora nós vamos pegar aqui, ó Um por um Hubcaps RL Here, left É aqui Esquerda Esquerda Traseira Tá Here, right Direita e traseira Beleza? Ó Beleza Agora vamos montar os outros dois Certo? Vou até tirar o Satsuma pra fora Pra tirar uma foto, galera Aqui não vou aguentar, mano Tá ligado? É do outro lado, mano Tô viajando na maionezinha aqui, ó Agora vamos no outro Tem mais um Já era, nego Ó Aí, ó Pronto, galera Tá montado Tá finalizado O nosso Satsuma, mano Enfim Finalmente Enfim Finalmente Foi bom, hein Finalmente, galera Nós conseguimos aí Montar o nosso Satsuma, galera Tá totalmente montado aí, ó Agora vamos escolher uma cor Pra pintar o carro, né, galerinha? Deixa eu ver aqui Uma cor legal Tem o preto Tem o vinho Tem o vermelho Eu vou pintar de vermelho, mano Vermelho é uma cor É uma cor chavosa, tá ligado? Tem amarelo também Mas eu vou pintar de vermelho Vermelho é Entendeu? Vermelho é a cor do momento Vai pintar, não? Aê, nego Ó Só dando a cor na nave Já era Vamos só pintando Só pintando naquele pique Dá um look Dá um look, nego Dá um look na nave Como é que ficou? O agui tá bonito, hein Tá ficando bonito, hein Vermelhão, ó Daquele jeito Vermelho Ferrari, mano Tá ligado? Nossa Ficou da hora, mano Ficou da hora, hein Meu Deus, mano Olha só, galera Que coisa mais linda que ficou, mano Galera Sabe o que é mais satisfatório, mano De tudo isso daqui, galera? Sabe o que é mais satisfatório de tudo? O mais satisfatório de tudo, galera É saber Ó, tem mais uma paradinha aqui O mais satisfatório de tudo, galerinha É saber, mano Que eu montei esse carro com vocês, galera Com a ajuda de vocês, mano Isso é o mais satisfatório De tudo, tá ligado, mano? Queria agradecer a cada um aí Que ajudou, tá ligado? Na montagem desse Satsuma Queria agradecer a cada um Que comentou Que me ajudou aí, galera A montar esse carro aqui, mano Vocês não sabem Se não fossem vocês, galera Eu não teria conseguido Montar esse carro, beleza? Vamos dar mais uma ligadinha nele ali Pra sentir o ronco do motor Tá ligado, mano? Não tô nem acreditando Que a gente terminou o nosso carro, galerinha Não tô nem acreditando Muito obrigado a todos vocês, beleza? Vamos ligar aqui o bichão Ó É, galera Montamos o nosso Satsuma, hein? Quem falou que nós não montava? Quem falou que nós não montava, mano? Então não perca o próximo episódio Onde nós vamos dar um peão Vamos emplacar Vamos fazer os testes nesse carro aqui Pra saber se ele tá zica do pântano mesmo, beleza? Tamo junto, galera É nóis Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, mano Tamo junto